O que é o Ramos Silva? O que é o Ramos Silva? A alegria minha de estar aqui nos seus estúdios, na televisão Nova Nordeste, que tem despertado realmente o público do estado de Pernambuco com a sua programação. E você especialmente que conduz também esta emissora de televisão. Eu gostaria de cumprimentá-lo, dizer da minha alegria de estar aqui e dizer que você é um dos homenageados. Na festa que realizaremos amanhã, amanhã no Clube de Campo Planalto, na cidade de Carpina. Uma festa que reúne os nossos amigos leitores da Voz de Planalto, ouvintes do programa em que eu apresento diariamente na Rádio NASA FM. Enfim, as pessoas que se destacam no mundo artístico, econômico, social e político. Não somente da região da Mata Norte, não somente do interior daquela região da Grécia Setentrional, da Mata Sul, mas do estado de Pernambuco. São personalidades que contribuem com o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e, por conseguinte, serão homenageadas. É uma grande confraternização, na verdade, não é, Ramos? É, na verdade, é uma grande confraternização. É um trabalho que a gente faz todos os anos, desde que fundamos o jornal. E tem dado certo, Pedro. Esse trabalho a gente sempre realiza no mês de abril. O jornal, na verdade, é aniversaria em janeiro. Mas a gente sempre comemora dois, três meses após o mês exato do seu aniversário. Mas este ano nós fizemos, realizamos outros eventos na nossa cidade e na região. A exemplo do concurso Miss Pernambuco, que pela primeira vez levamos para a região da Mata Norte e, principalmente, para a cidade de Carpina, não é? Onde houve a primeira etapa do concurso Miss Pernambuco. O jornal Voz do Planalto teve esse empenho de levar esse concurso para a Carpina e para aquela região onde várias candidatas de diversos municípios da Mata Norte participaram. E, por conta desse trabalho do Miss Pernambuco, que foi realizado no mês de abril, nós transferimos o evento de comemoração dos 11 anos do Voz do Planalto para o mês de junho. E, por ser no mês de junho, que é um mês junino, um mês de festa junina, a gente está fazendo, assim, a festa junina do Voz do Planalto, onde comemoramos o nosso 11º aniversário. Aliás, eu estou comunicando isso porque muita gente que está, neste momento, nos assistindo e que vai participar da nossa festa, que o traje não é formal. Vai ser um traje realmente, vamos dizer assim, típico da época. Eu faço questão que os companheiros, os amigos que serão homenageados nesta noite, à noite de amanhã, dia 10 de junho, estejam lá informalmente, né? Vestindo sua camisa quadriculada, se quiser ir com um chapeuzinho, um cachimbo, enfim. Vamos brincar o São João do Voz do Planalto e a premiação Voz do Planalto. É uma antecipação do São João de Carpina, que também é um São João muito animado, né? É verdade, você conhece bem o nosso São João, é um São João, por tradição, bastante animado, né? Este ano, o prefeito adiou um pouquinho o início do São João. Geralmente, ele começa sempre no dia 10, dia 12, mas este ano vai começar exatamente no dia 18 e vai ficar até o final do mês, o dia 30. De forma que nós estamos antecipando, vamos dizer assim, a abertura do São João e Carpina com, vamos dizer assim, o forró Voz do Planalto, né? Dentro das nossas comemorações de aniversário. Ramos Silva começou a trabalhar como radialista na Rádio Planalto do Carpina nos anos 70, já foi vereador de Carpina e agora se dedica totalmente à comunicação social. Aliás, este sempre foi o seu... O seu forte, né? O seu forte. É, desde pequeno, meu pai dizia assim, você deveria seguir a sua carreira aí de... Porque meu pai trabalhou no campo, meu pai administrava engenho naquela área da Mata Norte e disse, você vai seguir a nossa carreira, vamos trabalhar com a gente, vamos cuidar da agricultura, etc. Mas eu sempre, eu sempre estava encaminhado, estava voltado para a comunicação. Eu era, ouvia muitas rádios na época lá na região, a Rádio Planalto que foi fundada em 58, não é? A Rádio Difusora de Limoeiro que hoje é Rádio Jornal de Limoeiro, a Rádio Timbaúba AM, a Rádio Princesa Serrana. Eu era fã, eu gostava muito de ouvir a rádio e de ouvir os comunicadores, evidentemente, e terminei me apaixonando por esse trabalho e entrei nessa daí. E o meu primeiro trabalho, na verdade, foi como comunicador da Rádio Planalto. Isso no início dos anos 70. Como é que nasceu o Jornal Ramos? O Pedro, o Jornal Voz do Planalto nasceu, na verdade, da necessidade de termos um órgão de imprensa impresso naquela região da Mata Norte, porque não existia. Sempre alguém lançava um tabloide, um jornal e depois de um mês, dois, não segurava. Existia aquele apoio político e, naturalmente, aquela exigência política. Você, eu lhe ajudo a botar um jornal, mas você tem que seguir algumas metas. Enfim, e, na verdade, isso não segura. A gente tem que trabalhar com independência, a gente tem que ter o apoio das empresas e mais. Tem que tornar o trabalho acreditado, independente, para que nós possamos, na verdade, sobressair com esse trabalho. Eu acho que é isso que aconteceu com o Voz do Planalto. A gente não aceita ligações com partidos, nem com políticos. Cantadas acontecem, mas a gente não aceita e faz um trabalho voltado para o público, com independência. E hoje, graças a Deus, nós estamos fazendo um trabalho que hoje atingimos 60 municípios, Pedro. Não é fácil. Nós que começamos em Carpina, com a intenção de início de circular em Carpina e mais cinco cidades. Mas aí, Carpina cresceu, a região também cresceu e nós fomos obrigados a acompanhar essa evolução da região da Mata Norte. Hoje, passamos para 60 municípios. Nós estamos em toda a região da Mata Norte, em toda a região do Agreste Setentrional, todos os municípios, da Mata Sul, ainda aqui no Grande Recife e na capital pernambucana. De forma que é um esforço muito grande, não é fácil, mas estamos comemorando o décimo primeiro aniversário. Uma curiosidade, são quantos homenageados amanhã, Ramos? Eu tenho a impressão que vai ultrapassar o número do ano passado. O ano passado, você estava presente e vai voltar esse ano. Nós homenageamos exatamente 70 personalidades. Este ano, a informação que eu tive hoje pela manhã com a nossa produção, que já estava em 76, mas vai chegar a 80, 82 personalidades. Qual foi o critério para a escolha dessas personalidades para fazer a entrega desse prêmio, Ramos? Olha, na verdade, a gente se baseia no destaque daquela personalidade, na atividade em que ele exerce. No segmento dele. No segmento dele. É evidente que a gente sabe que existem, naquela região da Mata Norte, pessoas que trabalham, empresários que se destacam nas suas atividades. E não só empresários, aí vêm professores na área da educação, enfim. Comerciantes, comerciantes que a gente, de repente, o comerciante está se destacando, está crescendo com a Carpina, está crescendo com a região. Enfim, médicos, médicos que atuam de uma forma brilhante na sua atividade. O critério é exatamente isso. A gente tem uma equipe, uma equipe do nosso jornal, uma equipe também contratada por nós, para estar inserida nesse processo de averiguação, de observação, quem está crescendo com a região, quem está crescendo na cidade de Carpina. Isso é, mais ou menos, a escolha que a gente faz diante dessa evolução de cada profissional. Deixa eu ir num rápido intervalo, Ramos. Daqui a pouco a gente volta para continuar conhecendo um pouco mais do trabalho, da obra desse jornalista, que é um batalhador de muito tempo e que amanhã estará fazendo a entrega do prêmio Personalidades do jornal A Voz do Planalto. Já, já, depois do intervalo, a gente volta. Sabe aí, não. Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Olha, hoje o nosso convidado especial é o jornalista Ramos Silva, contando um pouco da sua trajetória. Ele que amanhã estará reunindo a sociedade de Carpina, a sociedade da Mata Norte de Pernambuco, para fazer uma homenagem. As pessoas que se destacaram no crescimento da nossa região estarão participando de um grande arraial junino, e, ao mesmo tempo, a entrega das comendas lá, dos diplomas, das medalhas, para todos os participantes. Bom, antes de voltar com a entrevista, deixa eu falar para vocês do nosso patrocinador do programa Produtos de Limpeza Igual, Produtos de Primeira Qualidade. Atenção, quem avisa, amiga é... Água sanitária é igual limpa tudo. Mata até aquela bactéria metida besta. Não confie, hein? Confira. Márcia, meus parabéns. Você não está indo em conversa fiada. É, Amanda, eu não confio. Confiro. Amigas, façam como a Márcia. Não confie, confiram. Confiram. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Tá dado o recado, tá dado o recado. O Ramos está aqui, trouxe, inclusive, um kit, jornal A Voz do Planalto. Eu vou aproveitar para registrar isso aqui, né? Esse aqui é um livro, né? É contando... É um... Fala de... Folhetozinho aí de Cordel, a literatura. Cordel, é? É Cordel. Rapaz, você era cordelista também, não? Não, mas na autoria minha, não. De um colega nosso. Ah, muito legal. É. Esse aqui é o Cordel. Deixa eu mostrar aqui o Cordel, pessoal de casa. Né? Esse é o Cordel. Está o Ramos aqui na capa. Né? Esse foi o primeiro livro, foi, Ramos? Esse aqui foi o primeiro? Foi, o Boca de Forno. Ô Pedro, este livro, Boca de Forno, foi lançado em 2008 e trata-se de uma coletânea de textos que nós divulgamos na coluna intitulada Boca de Forno, que está no nosso jornal. É um livro que, graças a Deus, teve sucesso em vendas, não é? Nós fizemos, para começar, mil exemplares e foram vendidos quase 900 livros naquela região da Mata Norte. A gente fica feliz com esse trabalho. Na verdade, repito, é uma coletânea dos textos que nós publicamos na nossa coluna. Tem esse outro aqui. Esse outro foi do ano passado, né? Exatamente. Aí foi, esse livro foi lançado dentro das comemorações dos 10 anos do jornal Voz do Planalto, que é exatamente o jornal Voz do Planalto, conta a sua história, o 10 anos de história. Aí se trata de uma retrospectiva do nosso trabalho. Os fatos que marcaram não somente a cidade de Carpina, mas também as cidades da Mata Norte. Onde circula o jornal, onde nós divulgamos acontecimentos daquelas regiões, da Mata Norte, da Mata Sul, do Agreste, nós estamos aí destacando esses assuntos mais importantes e trouxemos para o livro, realmente. E esse jornal aqui é um jornal de grande porte, gente. A gente percebe pela quantidade de páginas que tem no jornal. É uma coisa realmente que chama a atenção. Olha só. São quantos cadernos ao todo? São quatro cadernos, 28 páginas. É um jornal, como você observa, leve. A gente distribui as matérias de uma forma que o ouvinte, o leitor, encontre mais facilidade de manusear, de encontrar os assuntos que interessam. Sociedade, economia, esportes, classificados também tem aí, política, educação. Enfim, são assuntos que interessam. E a nossa preocupação maior, Pedro, é exatamente divulgar a nossa região, o interior do Estado. Eu diria que o contrário dos grandes jornais aqui da capital, que na verdade não tem essa preocupação em divulgar mais os assuntos do interior. Dificilmente um jornal da capital vai divulgar alguma coisa que aconteça em Carpina, uma inauguração de uma escola, de uma faculdade. Não, não há interesse. A não ser que haja uma catástrofe, aconteça algo muito sério, aí toda a imprensa da capital corre e exatamente faz a cobertura. Mas nós acompanhamos o dia a dia daquela região. Mas é um jornal exclusivamente de Carpina, um jornal que é para toda a zona da Mata Nova? É, hoje o jornal tem apenas a sede em Carpina. Como eu te disse, no início nós pensávamos só circular em Carpina e mais umas três ou quatro cidades próximas à Carpina, como Paldário, Lagoa do Carro, Tracunhaen, Nazaré. É, mas de repente a região cresceu, Carpina cresceu de uma forma realmente acelerada, não é? E não só Carpina, a região da Mata Norte. Por conta desse crescimento, nós acompanhamos esse crescimento. E hoje, como eu te disse, nós estamos em 60 municípios, graças a Deus, divulgando todas essas cidades, sempre com assuntos de interesse do povo dessas regiões. Aí você destaca aqui já também na primeira página, são o caderno de cidades, cultura, variedades, política... É, sociedade, aí a gente fala... É, saúde, né? Você sabe que tem aí sempre, todos os meses, a Garota Voz do Planalto, é uma garota produzida pelo nosso colega Romulo Lins, fotógrafo bastante conhecido aqui no estado de Pernambuco. E o Romulo produz... Ah, é uma circulação mensal? Ele é mensal, ele é mensal. Ô Pedro, jornal... Essa daqui é a garota que você falou? Essa é a garota deste mês, é, a mais recente. Olha só. Tem jornal que o camarada espreme sai sangue. Não, não... Isso aqui, se o cara espremer, é capaz até de impedir em casamento, né? É verdade. Mas, olha, na verdade, esse caderno da Garota Voz do Planalto é um sucesso, né? A gente circula, como você sabe, há 11 anos, e todo mês é uma garota diferente. E, geralmente, as garotas das cidades onde circula o jornal. Hoje, nós temos uma facilidade enorme de encontrar essas garotas. No início, não. No início era muito difícil. Eu, pessoalmente, sempre procurava nas cidades, visitava as secretarias de turismo, as prefeituras, procurando um... O pessoal pensava que você era assanhado, mas era para o jornal, né? Mas era para o jornal. Era para o jornal. O interesse era divulgar as cidades. Olha, garota fulana de tal. Ela é de Lagoa do Carro, por exemplo, a beleza de Lagoa do Carro. Isso era muito bom, porque divulgava, inclusive, a cidade. Mas hoje, graças a Deus, devido ao sucesso que nós alcançamos com o nosso VP, aí, hoje, as garotas telefonam, elas se interessam em sair no jornal. Hoje, formam até fila o nosso produtor, o Paulo Ferreira, está aqui com a gente, vai acompanhando, ele sabe disso. As pessoas ligam para a gente, vão até a nossa redação, as garotas, e se inscrevem até, para que participem. Elas querem participar, como Garota Voz do Planalto. Graças a Deus, estamos fazendo sucesso também nesse setor das garotas. O curioso, mas a partir de que horas a homenagem amanhã? Olha, amanhã nós vamos começar a nossa festa a partir das oito da noite, não é? Com a entrega dos certificados às personalidades. E eu acho que lá, para as dez horas, começa o grande forró, Voz do Planalto, com a banda Girasol, uma banda que está se adaptando para a época. Ela, na verdade, não é uma banda especializada em forró, mas aí está se adaptando para esse baile, para essa festa da gente, que vai acontecer amanhã. Portanto, Pedro, eu tenho a impressão que vai ser muito bom. Eu conto com a sua presença, evidentemente, com os colegas aqui da imprensa de Pernambuco, do Recife, não é? Muitos colegas serão homenageados. Eu sempre digo que a festa do jornal Voz do Planalto é a festa da imprensa do interior. Eu estou vendo aqui, ó, Josley Cardinou, Geraldo Freire, Samira Buana, que estreou segunda-feira retrasada lá na... Segunda-feira passada. Passada, é verdade, é passada. Lá na TV. No último dia 6. Eu acompanhei a estreia dele, fantástico. Um cenário lindo. Olha e pense numa organização. Você trabalhou com o Samira Buana também, durante o governo. Trabalhei, trabalhei, Pedro. Trabalhei com o Samir há muito tempo. Aliás, eu trabalhei na Rádio Globo, quando o Samir era gerente de programação da Rádio Globo. Depois o Samir comprou a Rádio Planalto, onde eu comecei, não é? Nos anos 70. E eu voltei a trabalhar com o Samir na Rádio Planalto de Carpina. Mas foi você que botou na cabeça dele para comprar a Rádio Planalto? Não, de repente o Samir comprou a Rádio. Ele disse, olha, eu comprei a Rádio Planalto, a Rádio que você começou na minha terra. Eu disse, bom, eu vou trabalhar com você. A gente sempre trabalhou com publicidade, para as rádios daquela região. Aqui, aqui da capital também. Mas aí eu gosto muito de fazer rádio. É o meu forte. Hoje eu mantenho um programa diário, das sete às oito da manhã, na Rádio NASA FM. Um programa jornalístico, que é transmitido da própria redação do jornal. Nós montamos também lá um estúdio e fazemos diariamente este programa lá, o programa Voz do Planalto. Além da minha participação no Geraldo Freire, todos os dias, no seu programa Super Manhã, e na Rádio Integração Surubim, enfim, eu estou sempre participando. Eu gosto de fazer a comunicação através de rádio. É o homem dos sete instrumentos. É verdade, é verdade. Eu queria agradecer a tua presença aqui no programa, Ramos Silva, parabenizá-lo mais uma vez. Uma das coisas que me marcou bastante no ano passado, eu fui acompanhando, eu fui junto lá com o doutor Giovanni Tenori, que é seu amigo. O nosso amigo, nosso amigo. E já me intimou também, nós vamos juntos de novo, depois nós vamos voltar para sair. Dessa vez a gente vai levar o Ramos. Eu vou acompanhar sim. Nós terminamos quase três horas da manhã, depois daquela homenagem lá, onde saímos, inclusive comentar a beleza. Foi uma festa realmente muito prestigiada. Eu fiquei muito feliz, Pedro, com a sua presença. E você disse algo que... Ele disse, olha, eu sei exatamente o que é romper paradigmas. E o Ramos está fazendo isso aqui na região da Mata Norte. É um fato, é uma verdade. Romper dificuldades. Olha, é muito trabalho. Muito trabalho, muitas dificuldades, mas eu acho que quem trabalha profissionalmente, com seriedade, respeitando o próximo, os colegas, sempre colegas, a tendência é crescer. O sucesso está na porta. Depende só de nós. É o que nós fazemos lá, através do Voz do Planalto e de outras atividades que nós fazemos na comunicação. Eu vou deixá-lo à vontade agora para você fazer o convite para o pessoal de casa e também amanhã para a festa, para prestigiar essa antecipação de São João na cidade de Carpina com a Voz do Planalto. É verdade. Eu gostaria de comunicar a todos, lembrar que amanhã, dia 10, no Clube de Campo Planalto, a partir das 8 da noite, nós estaremos apresentando, eu vou dizer assim, o forró Voz do Planalto. E aí nós vamos a prestigiar a todos os nossos colegas da imprensa de Pernambuco, além das personalidades dos mais diversos segmentos, que também serão homenageados pelo nosso jornal com o prêmio Voz do Planalto. A festa começa às 8 e não tem hora para terminar, não é? Isso vai até meia-noite, uma da madrugada, duas. O povo é quem faz a festa demorar ou não demorar, ficar até a madrugada ou não ficar até a madrugada. Portanto, todos estão convidados para esta festa do jornal, que não é de Carpina, é do interior do estado, é do estado de Pernambuco, e que, graças a Deus, graças ao apoio dos amigos, está crescendo com a região e com o interior do estado. Obrigado a você, Pedro Paulo. Nós é que agradecemos Ramos Silva pela entrevista, e vamos cobrir tudo para no final de semana, mais uma vez, a gente mostrar um especial do que aconteceu lá, o que vai acontecer lá amanhã, nesse clube de campo, com a entrega do prêmio às personalidades 2011 do jornal Voz do Planalto. Muito obrigado a todos, continuem com a gente. Na sequência, na nossa programação, tem o telejornal Fato Novo, com o Djalma Andrade, e o jornalismo da TV Nova, comandado pela Gisele Menezes, na sequência da nossa programação. Boa noite a todos, e até amanhã. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto